A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria hoje, sábado, dia 5 de abril. Parabéns ao Gilnei Oliveira, meu sobrinho lá em Santarém, parabéns Gilnei. Elizabeth Paiva, Elza Galúcio, Tamara Ramos, Elaine Carli, Michel Nogueira, Ana Graziella, Haroldo Soares, João Bosco, Marcela, Maurício Santos, Mery Torres, Francisco Vaz, Ana Cristina, Francisco Oliveira, Luciana Coutinho e Rony Cardoso. A vocês que celebram hoje o dom de suas vidas, parabéns. Deus abençoe a sua vida, Deus cumule você com a sua graça e você, agraciado pelo Senhor, possa distribuir largamente também essa graça de Deus. Como é bom viver bem, como é bom praticar os mandamentos do Senhor, como é bom viver com a consciência tranquila de ser um filho amado e de procurar viver esse amor de Deus na nossa vida. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela sua vida. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe dê muitas graças. Parabéns pelo seu aniversário, 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 parabéns pelo